Na manhã dessa segunda-feira, um acidente foi registrado no Vale do Aço. Trata-se de uma batida entre um carro e uma moto, que resultou na morte de Ricardo Moraes Braga, de 46 anos. Olha o estrago, meu. Olha o estrago. A Gisele tem detalhes desse caso pra gente. Por favor, Gisele. Nico, este acidente aconteceu por volta de 8 horas desta segunda-feira e envolveu um carro de passeio e uma motocicleta. De acordo com informações do local, o condutor do carro tentou fazer uma outra passagem a um outro veículo e foi neste momento que a motocicleta seguia no sentido contrário, acabou batendo de frente com este carro. O acidente foi muito grave, Nico. As informações do local ali dão conta de que o motociclista voou, vamos dizer assim, e parou a metros de distância do local da batida, viu? O condutor do carro não teve condição nem de conversar com a gente, de falar sobre tudo aconteceu. Por enquanto, ainda não há identificação da vítima deste acidente. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. Nossa, Deus. O apresentador do Balanço Geral é capaz de viver 100 anos mesmo, do jeito que eu programei. Eu pedi a Deus viver até 105, 110, né? É, é... Valeu.